Esse aí é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Esse é o DJ NK, o moleque é boladão E é o beat, só o Mandela, tá tocando no paredão Esse é o DJ Pensa Tá barulhando a favela de porta a porta, menor Nem comem, nem comem, nem comem, nem comem, nem comem, nem é tchera Nem comem, nem comem, nem comem, nem comem, nem comem, sem, 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 sem Me comem, comei, come, vem, vem com, vem comem, vem comem, não é tchera In, in, indio come xota, come xota, xota Come xota, come xota, come xota, come xota Indy gosta de comer chota, indy gosta de comer cu Homem chota, homem chota, homem chota, chota, chota Indy come cu, homem chota, homem cu, homem chota, homem cu Esse é o DJ NK, o moleque é boladão E é o beat, só o Mandela tá tocando no paredão Esse é o DJ Pensar, tá barulhando a favela de porta a porta, menor E aí Indy come cu, homem chota, homem chota Indy come cu, homem chota, homem chota, homem chota Indy gosta de comer chota, homem chota, homem chota, homem cu Indy gosta de comer chota, indy gosta de comer cu Homem chota, homem chota, homem chota, chota, chota Indy come cu, homem chota, homem cu Essa é a tropa dos fluxos.